Complôs de assassinatos, tramas de roubo, desvios sexuais. Essas não são manchetes de hoje. São os primeiros escândalos registrados nos antigos hieróglifos egípcios. Eles viviam como nós. Tinham as mesmas esperanças, temores, ganâncias, luxúrias, sentimentos adúlteros. Mas tanto na época como agora, mau comportamento tinha consequências. São contos raros que expõem a terra dos faraós como nunca se viu. Esses são os escândalos do mundo antigo. Egito. 1470. No templo da deusa Mut, em Tebas, centenas de foliões estão reunidos para um dos festivais mais esperados do ano. Mas essa não será uma agradável refeição familiar. Nesse dia, os egípcios de todas as classes vão se reunir para o que seria o Woodstock da Antiguidade, com muito sexo, droga e rock'n'roll. Os egípcios tinham um festival que eles chamavam de Festival da Bebedeira. E nesse festival havia todo um processo para se embriagar e para se aproximar de Deus. O festival começava passando as canecas de cerveja. E isso durava horas. A ideia era beber direto, sem parar, até a maioria das pessoas começarem a desmaiar. De uma leve zonzeira até um blackout, esse amontoado de beberrões antigos perdiam a noção do perigo. Nós sabemos com certeza que o festival incluía sexo. Havia quase um orgulho em beber e na atividade sexual decorrente da Bebedeira. O que levava os egípcios, normalmente devotos e pacatos, a deixar de lado suas inibições sem qualquer pudor? Ao que parece, o festival tinha intenções divinas. Bebiam cerveja, perdiam os sentidos e entravam num estado alterado do ser, onde conversavam com os deuses. Eles chegavam quase ao limite do caos, na esperança que o bom resultado daquilo compensasse o fato de eles estarem fazendo coisas que não faziam em outra época de suas vidas. A egiptóloga Betsy Bryan e sua equipe de arqueólogos escavam o Templo de Mood, localizado na Luxor de hoje. A descoberta recente de várias colunas inscritas, nunca vistas na televisão, revela novas pistas sobre o festival anual da Bebedeira e a motivação por trás dele. Esta é a primeira coluna que encontramos que cita o festival da Bebedeira. A metade de cima começa com o nome da rainha, depois diz que ela fez como um monumento para sua mãe Mood. Aqui diz, fazendo um pórtico para ela. Eu não encontrei esse hieróglifo em nenhum outro lugar. Um pórtico de Bebedeira. A palavra para Bebedeira em egípcio é TEC. Ela é escrita com um T, a palavra ET e depois é terminada com um jarro de cerveja. Esses hieróglifos, há muito perdidos, revelam que nesse local, há mais de 3 mil anos, o chamado pórtico da Bebedeira foi construído como o palco central do festival. Era desse ponto central que a rainha presidia a libertinagem. No apogeu do festival, esta rainha foi a mulher mais poderosa da história do Egito. Hatshepsut. Ela não era um simples governante. Ela levou o Egito a uma das eras mais bem-sucedidas e reacendeu a antiga tradição do festival da Bebedeira, que havia desaparecido durante o reinado de outros faraós. Está claro que Hatshepsut achava o festival muito importante. Era tão importante que ela quis retomá-lo em grande estilo. O festival era uma rara demonstração pública do excesso de álcool. Festas do barril patrocinadas pelo Estado eram poucas e raras no Egito Antigo. Mas cerveja e vinho eram produtos bem aceitos no dia a dia. As pessoas bebiam o tempo todo. De fato, devia ser comum as pessoas beberem mais cerveja do que beberem água. E muitos egípcios eram pagos com cerveja e pão. Então, não era a presença do álcool que tornava o festival da bebedeira tão especial, e sim a licença para abusar em público. Existem textos que dizem que bebedeira é uma coisa ruim, e que o álcool em excesso, e principalmente o comportamento resultante dele, não são exemplo de comportamento adequado. Mas antes desses foliões caírem nesse torpor inebriante, eles buscavam satisfazer suas necessidades mais lascivas. Em dado ponto, as pessoas deviam ficar sonolentas. E não sonolentas a ponto de dormir, mas para deitar em pares. As regras sociais normais viravam de ponta cabeça durante os festivais. E o que conhecemos como Mar de Gras, a época do carnaval, traz atividades diferentes. Então, durante o festival da bebedeira, o que acontece é uma orgia indescritível. A ideia de escapadas sexuais extravagantes acontecendo nessas festas antigas é mais que especulação. É dito de modo explícito que faz parte do ritual beber e depois transar. Existe uma frase que aparece em todos os textos. Viajar através dos pântanos. Com certeza é um eufemismo para o sexo. Apesar das aparências, o festival era mais que uma festa universitária. Era uma cerimônia religiosa importante que buscava aplacar a fúria de uma deusa chamada Mut. Esta é a entrada do templo de Mut. E tem um hino nessa parede que saudava todas as pessoas na chegada. Ele fala de todo tipo de pavor da deusa Mut. Todas as linhas começam do mesmo modo. O medo de Mut está em todo lugar. E depois vira uma ladainha. Você a repete, repete sem parar. E depois vem o desejo de transformá-la em outra coisa além de uma deusa temida. De acordo com o mito egípcio, o deus do Sol-Ra mandou sua filha Mut para destruir a humanidade. Mas no último minuto ele mudou de ideia. Então ele teve que pensar num plano para evitar que a filha matasse o povo do Egito. Ele ordena o preparo de milhares de jarros de cerveja. A cerveja é misturada com grãos vermelhos para parecer sangue humano. Quando a deusa começa a matar a humanidade, ela começa a beber o que pensa ser sangue humano. Ela fica bêbada e já não tão furiosa e disposta a matar a humanidade. Assim a humanidade é salva. Os foliões do festival da bebedeira buscavam reencenar o famoso porre de Mut. E ficar cara a cara com a deusa durante a ressaca brutal da manhã seguinte. Os tambores dos músicos mantinham as pessoas acordadas. E nesse momento, eles conseguiam vivenciar a deusa podendo vê-la e ela a eles. Esse é o momento da epifania, quando ocorria a conexão entre eles. Com Mut afaziguada e a humanidade salva, os foliões egípcios de olhos vidrados estavam livres para cuidar da dor de cabeça e voltar à rotina. Pelo menos até o próximo ano, quando a deusa de porcelana voltava a chamar. Mas bebedeira pode não ter sido o único vício que proliferou durante o reinado de Hatshepsut. Um dos escândalos perdidos mais atormentadores do Egito baseia-se em diversas pistas vagas, incluindo esse desenho sexual antigo. Ele indica um caso secreto potencialmente explosivo entre a rainha e o arquiteto mais brilhante do Egito. O templo de El Erbarri, em Luxor, é uma das maiores obras arquitetônicas do antigo Egito. Ele foi encomendado pela grande rainha Hatshepsut para ser seu templo mortuário. Ela recrutou um homem inovador e brilhante chamado Senemuth para construí-lo. Senemuth deve ter sido um arquiteto extraordinário. Se olharmos o templo de El Erbarri, é simplesmente genial. Ele está aninhado na colina e parece integrado perfeitamente à paisagem. O projeto é maravilhoso. A ascensão de Senemuth foi em linha reta. Mas sua perseverança e talento provaram ser seu ingresso no círculo real. Parece que Senemuth era mais um funcionário de origem bastante humilde que conseguiu subir na vida. Nem sua mãe, nem seu pai tinham cargos altos na administração egípcia. Mas estar no lugar certo, na hora certa, com pessoas certas, teve um papel crucial na história de Senemuth. Em 1479 a.C., o faraó do Egito, Tutmés II, morreu. Seu único filho, Tutmés III, filho de uma concubina do harem do rei, era apenas um menino e muito novo para assumir o comando. Hatshepsut, sob a aparência de grande rainha, grande esposa real, assumiu a regência, o que era muito comum na cultura egípcia. Mas seu principal objetivo era mais grandioso, governar com a mesma autoridade e continuidade que seus predecessores tiveram. Conforme o tempo passava, ela ia assumindo os títulos e todo o poder do rei. Ela já tinha o poder do rei como regente, mas ela o assumiu oficialmente. O problema é que o reinado egípcio era o clube do bolinha. Então, para consolidar sua posição no poder, Hatshepsut começou a se travestir. Ela fez algo que não era comum para as rainhas antes dela. Ela passou a usar os trajes do rei. Ela aparecia usando o saiote real, a cauda de touro, a barba real, basicamente como um homem. Seu traje podia não enganar ninguém, mas demonstrava autoridade absoluta. E por trás dessa mulher com barba de faraó, havia um homem verdadeiro com suas próprias aspirações, Senemut. Senemut foi um personagem que entrou em cena e na hora chamou nossa atenção. Senemut devia ser um indivíduo inteligente e capaz que foi sendo promovido pelos serviços à rainha Hatshepsut. E mostrou ser muito valioso para ela. Existe um boato de que Senemut era mais do que um mero conselheiro de Hatshepsut. As pessoas achavam que eles podiam ter tido um relacionamento mais íntimo. Uma coisa é certa. Quando o poder de Hatshepsut aumentou, o de Senemut também. Ele conseguiu transformar o que talvez fosse inicialmente um simples contato com a própria Hatshepsut como seu administrador em uma ligação muito próxima, que lhe permitiu fazer muitas coisas diferentes. Durante o reinado de Hatshepsut, Senemut teve vários cargos de alto poder, levando algumas pessoas a pensar. Será que ele dorme com ela para subir? Os mais cínicos entre nós gostam de pensar que Senemut estava tentando subir rapidamente, tornando-se amante da rainha. Mas talvez ele realmente a amasse e fosse devotado a ela. Uma de suas funções é bem sugestiva e indica uma relação íntima com a rainha. Hatshepsut o indicou como tutor, mas que, na verdade, teríamos que traduzir como babá da filha de Hatshepsut. E ele mostrou em estátuas adoráveis onde a cabeça da princesa emerge e a cabeça de Senemut está acima da dela com seus braços e manto em torno dela. Alguns estudiosos especulam que, talvez, ele fosse, na verdade, o pai dela e não seu doutor. Normalmente, o que um faraó faz a portas fechadas é da conta dele. Um faraó típico tem todo um harem de mulheres à sua disposição, que dariam muitos filhos a ele. Mas, para Hatshepsut, um caso amoroso, principalmente com alguém de sangue não real, poderia ter consequências catastróficas. Se ela realmente engravidou, seria um preço infernal a pagar, porque haveria outra pessoa no trono no lugar de Tutmé III e isso provocaria uma guerra civil no país. Mas, apesar de um caso público ser controverso para Hatshepsut, existem razões para acreditar que este foi um segredo mal guardado. Na verdade, um desenho explícito feito na parede de uma tumba não terminada, logo acima do templo de Hatshepsut, pode ser o retrato da rainha em Senemut, em uma posição bem comprometedora. Existe um desenho, pintado na encosta, acima de Del El Bahri, que algumas pessoas associaram a uma possível gozação do relacionamento de Senemut e Hatshepsut, fosse qual fosse. Poderia esse cartum político antigo ter sido feito para satirizar um escândalo real? Os acadêmicos se entusiasmaram com a imagem e começaram a pensar, só pode ser a rainha Hatshepsut. Apesar do simbolismo declarado do desenho na parede, existem outras pistas intrigantes que atestam o relacionamento tão especial de Senemut com a rainha. Mesmo se desconsiderarmos o suposto retrato de Hatshepsut e Senemut, existem muitas outras evidências que sugerem uma ligação íntima entre a governante e o seu administrador. Quando você começa a vê-lo fazendo coisas como construir sua tumba dentro de uma obra dela, ou ter sua própria imagem nos monumentos dela, isso é um passo além. Ironicamente, os esforços de Senemut para assegurar uma posição de honra na morte seriam infrutíferos. Pouco antes do fim do reinado de Hatshepsut, ele desapareceu dos registros históricos. Até hoje, seu destino é desconhecido. Será que o suposto consorte da rainha foi vítima de sua própria ambição desmedida? Talvez pessoas como Tutmess III ou outros que não o aceitavam. Talvez até outra pessoa da corte que concluiu que ele tinha muito poder junto à rainha e decidiu fazer com que ele fosse dispensado ou até mesmo acabar com ele. Ele foi um homem de grande poder e que obviamente não se importava de dizer que tinha esse poder. E algumas pessoas chegam a sugerir que foi esse o motivo de ele ter perdido o poder. Ele tentou subir demais. Hatshepsut, a mulher mais poderosa da história do Egito, desapareceu dos registros históricos por volta de 1458 a.C. Depois da morte de Hatshepsut, seu enteado, Tutmess III, finalmente reclamou seu direito ao trono e rapidamente levou o Egito ao ápice de seu poder. Ele expandiu o império no Oriente Médio e deu início a uma era de prosperidade sem precedentes. Mas todo o império, por fim, cai. 272 anos depois que Ramsés III se tornou faraó, em 1186 a.C., houve grandes abalos em seus alicerces. Fundação Ambições pessoais e insatisfação popular abririam a porta para um complô sinistro de assassinato contra o último grande faraó do Egito Antigo. A longa lista de conspiradores incluía sacerdotes, generais, concubinas e até a própria esposa do faraó. 1155 a.C., o faraó Ramsés III comemora seu 32º ano no trono e aproveita uma tarde relaxante de vinho, mulheres e música. Nas últimas três décadas, Ramsés provou ser um líder poderoso e versátil, ordenando grandes projetos de construção e expandindo a rede de comércio, enquanto se defendia de inúmeros invasores fortes. Mas seu reinado não passou sem momentos de disputas. E mal sabe ele que está cercado de mulheres que tramam por um fim em sua vida, no que se tornaria conhecida como a Conspiração do Arém. Aquilo que chamamos de Conspiração do Arém foi, na verdade, um complô para derrubar o faraó Ramsés III e, aparentemente, substituir o próximo na linha do trono. E foi tramado por ninguém menos que as mulheres de seu Arém real. A Conspiração do Arém é uma das conspirações mais chocantes que temos no Egito Antigo. É um dos escândalos mais chocantes que temos em todo o mundo antigo. Aréns reais eram parte da vida de qualquer faraó. Sendo o homem mais rico do mundo, ele podia ter todas e quaisquer mulheres que desejasse. A função das mulheres do Arém real era, obviamente, entreter o faraó. Elas eram propriedade do faraó. É claro que havia uma questão sexual no Arém real. Imagino que elas também geravam muitos filhos para o rei. E um bando de mulheres lutando pela atenção de um homem só pode resultar numa disputa feroz. E no caso de Ramsés, segundo os papiros que sobreviveram, foi a ambição e ciúmes de uma de suas principais esposas que lançaram as sementes de uma conspiração escandalosa. Soubemos através do texto que, no tempo de Ramsés III, haviam duas esposas que se chamavam Isis e Tia. Isis e Tia tiveram filhos que elas queriam a qualquer custo que assumissem o trono. Mas o filho de Tia era o mais novo e segundo na linha de sucessão depois do filho de Isis. Tia não ia aceitar de braços cruzados a ordem de sucessão estabelecida. Para conseguir o resultado que ela queria, ela planejou o assassinato de Ramsés III e fomentou a revolta popular que permitiria que seu filho tomasse o poder. Podemos imaginá-la como uma pessoa ambiciosa, gananciosa, que queria ver o seu filho, e não o filho da rainha Isis, no trono do Egito. A situação econômica e social do Egito na época pode ter trabalhado a favor dela. Ramsés conseguiu manter o Império Unido durante seu reinado, mas de modo frágil. A terra dos faraós estava à beira do precipício. Ramsés III chegou ao poder depois de um período tumultuado na história egípcia. Ele teve que lutar com os povos marítimos, ele teve que tentar manter o país unido economicamente e geograficamente. O Nilo não inundava com frequência, havia fome e as pessoas não tinham o bastante para comer. Assim, ele tinha tanto tumultos internos como externos para resolver. De fato, os tempos no Egito eram tão difíceis que os construtores de tumbos e seus artifícios tiveram o pagamento suspenso. Eles expuseram suas queixas em público, liderando a primeira greve trabalhista registrada na história. E como em qualquer país que começa a ter baixas expectativas econômicas, o povo sempre culpa o chefe de Estado. Com o tempo, ele se tornou cada vez mais impopular entre seu povo. Foi sob estas condições políticas agravantes que a Rainha Tia começou a convocar em segredo as mulheres do Harém e seus familiares para um complô para assassinar Ramsés III. Parece que as mulheres do Harém, do Palácio da Rainha, escreviam cartas e passavam outras mensagens de lá para parentes e outras pessoas fora do Palácio Real, na tentativa de criar uma rebelião geral contra Ramsés III. As cartas encorajavam as pessoas a atacar no momento certo, reunir homens, tomarem as armas e fazer uma rebelião contra o Senhor. Tia sabia que para a rebelião popular ter êxito no ataque ao Palácio, os conspiradores de dentro do Palácio precisavam ter acesso às suas defesas. Então ela recrutou os mordomos do faraó, generais militares e até mesmo o tesoureiro real para se juntar ao grupo. Mas Tia acertou o mesmo encheio nos mágicos reais. Os egípcios antigos acreditavam piamente no poder da magia. Então para executar uma ação como um golpe de estado, com certeza eles usaram magia para dar andamento ao plano. Tia e seus conspiradores queriam enfraquecer o faraó através de feitiços e cartas. O faraó acreditava que tinha uma aura protetora que o cercava e o mantinha seguro. O papel do mago na conspiração era remover a proteção mágica que cercava o rei e com isso torná-lo vulnerável a um ataque. Depois de meses de meticulosa coordenação, Tia e mais de 30 conspiradores estavam prontos para agir. Seria um golpe de estado e o povo se rebelaria lhes dando apoio quando eles atacassem o rei e tomassem o palácio. A sequência exata dos eventos é desconhecida, mas os textos antigos revelam que uma revolta armada ocorreu dentro do palácio. Infelizmente para Tia, aquilo foi apenas a metade da batalha. Apesar de suas tentativas de instigar uma rebelião geral, não houve tumulto nas ruas. Infelizmente, o povo não se uniu a eles, assim parece. Eles foram contidos quase imediatamente e presos. Mas nem tudo deu errado nos planos de Tia. Segundo algumas interpretações, quando reestabeleceram a ordem no palácio, alguém conseguiu pôr as mãos no faraó e Ramsés III ficou gravemente ferido. Alguém em Tebas pagaria por essa conspiração. 1155 a.C. Um complô audacioso tramado pelo harem do faraó Ramsés III para assassiná-lo e incitar uma revolução é contido antes que conseguisse atravessar as paredes do palácio. Mas, segundo alguns, não antes de o rei ser mortalmente ferido. É claro que a conspiração do harem foi considerada um choque e um escândalo. Afinal, o rei era o Todo-Poderoso. Ele era o centro do universo dos egípcios. Qualquer um que conseguisse chegar e destronar o rei causaria uma onda de choque em toda a sociedade egípcia. E agora, com o palácio a postos e fechado, os aliados do faraó decidem levar os criminosos à justiça. O texto de introdução do papiro principal descrevendo a investigação dos participantes na conspiração do harem é, na verdade, um discurso de Ramsés III, onde ele nomeia o tribunal de juízes e determina que eles estão encarregados de todas as punições e execuções das partes culpadas. Começa uma grande caça às bruxas. Pessoas dos quatro cantos do reino são cercadas, interrogadas e acusadas. Quando o julgamento termina, mais de 40 pessoas são condenadas. A maioria das pessoas que foi punida pela conspiração do harem não estava envolvida diretamente no complô. Os textos registram que elas sabiam da conspiração, ouviram conversas entre os conspiradores e não informaram ninguém. Aqueles menos envolvidos na conspiração receberam o equivalente egípcio a uma repreensão. Eles foram açoitados ou tiveram nariz e orelhas cortados. Mas aqueles que conspiraram diretamente com a rainha Tia para destronar o faraó pagaram com suas vidas. Para os crimes de alta traição, a punição era, é claro, morte, execução. Tia e os aliados do harem real foram queimados vivos. Na época da vigésima dinastia, uma das formas preferidas de execução era a ser queimado em público. Ironicamente, a pessoa cujo destino está envolto em grande mistério é o próprio Ramsés III. Sabemos que o rei morreu na época dos julgamentos. Por isso, eu acho muita coincidência ele ter morrido de causas naturais. Eu acho que podemos dizer que ele morreu por causa do complô contra ele, da conspiração do harem. Mas a múmia de Ramsés, preservada até hoje, não mostra sinais de crime. Não há ferimentos em seu corpo. Então, como o último grande faraó do Egito morreu? Poderiam as próprias concubinas do rei ter cometido esse crime? Podemos imaginar que dependia delas se livrar do rei. Ele não esperaria alguma coisa assim das mãos de suas mulheres. Devemos imaginar que elas usaram outros métodos, além de uma espada, faca ou algum utensílio de metal. É certo que os egípcios antigos tinham toda uma farmacopéia de venenos letais que elas poderiam usar. Seja lá o que aconteceu, sua morte significava que Ramsés IV, o filho de Ísis, seria mesmo o faraó do Egito, conforme planejado. Mas seu reinado seria curto, bem como o da maioria de seus sucessores. Os dias gloriosos do Egito acabaram e o império estava em vias de passar de um destino longo e durável ao esquecimento. Devagar e gradualmente, o Egito se tornou pobre. O Egito perdeu toda a sua credibilidade junto ao mundo exterior. Sua economia decaiu, a inflação subiu, o desemprego também estava alto e os reis não tinham força para agir. Quando o Império Dourado se abateu, as massas estavam cada vez mais famintas, os políticos mais corruptos e o reino cada vez mais anárquico. Diante dessa estrutura decadente, surge uma rede de criminosos que começa a roubar o tesouro guardado nas tumbas dos faraós e pessoas importantes. A recompensa pelo êxito era grande, porque ali havia uma verdadeira mina de ouro, prata e coisas de muito boa qualidade, que se você conseguisse levar embora, te deixaria rico. O roubo de tumbas não era um conceito novo para esta geração de egípcios. As grandes pirâmides do Velho Reino já haviam sido alvo de ladrões em busca de dinheiro fácil. É claro que no Velho Reino havia monumentos opulentos, pirâmides, não tinha como não ver. Você consegue vê-las a quilômetros de distância? Devia haver 35 mil pessoas trabalhando nelas em algum momento. Você deve olhar para elas como um farol reluzente que dizia, roube-me. Mas ao longo de 1500 anos, os faraós aprenderam a lição. Durante o Novo Reinado, eles tentaram evitar o mesmo destino de ter as tumbas reviradas, escondendo-as vários metros abaixo da terra, nas colinas do deserto a oeste de Tebas. Esse lugar veio a ser chamado de o Vale dos Reis. Próximo à época do Novo Reino, os reis preferiam ser discretos. Eles queriam manter suas tumbas, onde seus corpos seriam enterrados completamente a salvo e em segredo. Então, eles resolveram isolá-las e tornar o Vale dos Reis um lugar sagrado, fora de alcance, e bem guardado para enterros reais. Mas em 1111 a.C., apesar de todas as tentativas de guardar segredo, um grupo de bandidos encontrou o caminho para as tumbas reais. Como? Descobriu-se que era um trabalho interno. Os documentos que restaram do tribunal revelam uma intrincada trilha de corrupção que vai desde o prefeito até o chefe de polícia. O Vale dos Reis estava para se tornar o Vale dos Trapaceiros. 1111 a.C., o Vale dos Reis está lotado de trabalhadores e artífices contratados para construir as tumbas secretas para a família real egípcia. Mas com a economia em farrapos, seus salários já não são como antes. Então, muitos do grupo decidem explorar seu conhecimento do interior da tumba e complementar o salário baixo com roubo. Havia um esquema armado que envolvia muitos indivíduos que trabalhavam na criação, entalhe e decoração das tumbas ocultas e secretas dos faraós do Egito Antigo e que criou toda uma gangue de ladrões. Sabemos que as pessoas recebiam 100 débens de cobre por cada tumba roubada. E isso equivalia a mais ou menos 10 meses de salário. Durante a XX dinastia, houve grandes roubos e uma das pessoas que surgiu como líder chamava-se Amenpanefer. Cansado da labuta diária, Amenpanefer estava ansioso para participar do saque a uma tumba. Mas ele aprendeu rapidamente que ganhar dinheiro fácil dava trabalho. Quando ele foi pego em flagrante com os tesouros de uma das tumbas, ele teve que molhar algumas mãos para se livrar de encrenca. Ele conseguiu subornar os homens da polícia e escapou impune. Com os tempos difíceis atingindo a todos, não é surpresa que a polícia fosse facilmente comprada. Mas eles não eram os únicos oficiais envolvidos. Parece que o prefeito de Tebas Ocidental, Pauerá, estava mancomunado com os ladrões de tumba a fim de levar um dinheiro extra para a casa. Pauerá fez vários acordos com diversas pessoas. Ourives, pedreiros, policiais, oficiais do exército, escribas, todos que trabalhavam na encosta ocidental. E essa gangue saía roubando as tumbas. O próprio homem, cujo trabalho era proteger as sepulturas sagradas, dava sinal verde aos ladrões. Quando Pazer, o prefeito rival de Tebas Oriental, descobriu o esquema, ele foi direto aos superiores delatar o crime. Pazer informou para o vizir que haviam tumbas sendo saqueadas. Na verdade, o prefeito oriental estava tentando arruinar a reputação do prefeito ocidental. E revelando esse escândalo que aconteceu sob sua vigilância, o poder de Pauerá seria eliminado. Mas o prefeito ocidental, Pauerá, foi rápido e encobriu suas pegadas. Ele usou a Mempanefer como bode expiatório e revelou o roubo anterior de uma tumba. Pauerá sabia que a tumba estava cercada por outras que permaneciam intactas. Se conduzisse a investigação, ele poderia fazer o roubo parecer um incidente isolado. Um grupo de inspetores vai até lá. Eles simplesmente atravessam a encosta ocidental e começam a inspecionar as tumbas dos faraós egípcios do passado. Eles investigaram dez tumbas, nove de fato estavam intactas. Pazer ficou com cara de tacho. Pauerá foi rápido ao ficar com os créditos pelas tumbas intactas e rápido também ao jogar toda a culpa do roubo em Mempanefer. Sem ninguém para subornar, a Mempanefer foi arrastada até o vizir e confessou ter violado a tumba real com quatro escavadores. Temos uma coisa extraordinária aqui. É uma joia do mundo antigo, um depoimento dos ladrões no tribunal, onde eles contam exatamente como eles violaram as tumbas de alguns faraós do passado do Egito. Arrancaram as joias, o ouro e depois venderam ou trocaram as peças que pegaram pelas mercadorias que queriam. No final da confissão de Mempanefer, o grande salão ficou num silêncio perturbador. Parecia que o destino do líder dos ladrões estava selado. Mas antes de ser atirado aos peixes, a Mempanefer teve mais uma chance de se gabar. Ele deve ter decidido que não ia levar a culpa sozinho, então ele começou a delatar alguns oficiais corruptos que tomaram parte do esquema. Os guardas o tiraram do tribunal aos chutes e berros. Pessoas como a Mempanefer eram punidas severamente. Eram empaladas ou teriam olhos, nariz, boca e orelhas arrancados. Seus nomes seriam riscados de tudo, exceto dos arquivos do tribunal. E com isso, eles não poderiam viver no pós-vida. Na época, parece que ninguém deu muita atenção ao surto estrondoso de Mempanefer. Mas um ano depois, o vizir, que no Egito era o equivalente ao primeiro-ministro, decidiu iniciar uma investigação completa sobre o escândalo de roubo de tumbas. Desta vez, o foco era naqueles que puxavam os cordões das marionetes. Pauera foi punido não só por ter mentido, como também por ter contribuído e, de fato, ter auxiliado e acobertado os ladrões de tumba. O roubo de tumbas não terminou com o caso de Mempanefer. Havia muitos outros bandidos escondidos nas sombras, de olho no prêmio. O saque de tumbas continuaria assolando Tebas por séculos. Por fim, as múmias do novo reino tiveram que ser exumadas e enterradas em segredos, sem tesouros, em colinas acima da cidade. Hoje, o prêmio que levaram para suas tumbas se foi. Mas seus corpos ainda estão conosco. E suas múmias ainda podem ocultar um segredo tão incrível que poderia reescrever tudo o que pensamos saber sobre o antigo Egito e que por si só causaria um escândalo moderno. Ópio, flor de lótus, cerveja e vinho. Narcóticos e álcool não estavam apenas disponíveis no Egito Antigo. Eles eram parte integral da vida diária. Os egípcios antigos tinham muitas substâncias que alteravam a mente e que eles usavam por prazer, religião ou como medicamento. Mas com respeito ao grau de vício dos egípcios, ninguém jamais os considerou viciados. Isso até uma toxicologista alemã e sua equipe publicarem um estudo alarmante em 1992. Os resultados de um teste de drogas padrão em um conjunto de múmias egípcias de 3 mil anos ameaçaram reescrever tudo o que pensávamos saber sobre o mundo antigo. A comunidade de egiptólogos ficou paralisada. Ela disse que o exame toxicológico feito nas múmias apresentou resíduos de nicotina e cocaína. Nicotina e cocaína são plantas do novo mundo. Então, como é que elas foram parar em quantidades consideráveis nas múmias egípcias? Antes da época de Colombo, pensava-se que folhas de coca e plantas de tabaco só existiam nas Américas. Mas esses corpos foram mumificados no Egito 3 mil anos antes. Será que os egípcios antigos faziam parte de um cartel de drogas transatlântico? A ideia era muito controversa para os estudiosos sequer se divertir com ela. Eu devo dizer que a maioria das pessoas, principalmente egiptólogos, não acreditaram que tinha que haver algo errado. O que estava causando esses resultados aparentemente impossíveis? Houve falha no método de análise que pudesse causar falsos positivos? Ou poderia haver mesmo contato entre o Egito e as Américas milhares de anos antes de Colombo? Houve um grande furor. As pessoas diziam, será que é verdade? Devemos lembrar que Thor Hayerdahl construiu um barco de junco chamado Ha-Sigundo, que partiu da costa da África e fez uma incursão pelo novo mundo. Thor Hayerdahl, o explorador norueguês famoso por suas travessias de oceanos em suas embarcações primitivas, saiu velejando em um barco tradicional egípcio em 1970. Seu objetivo era viajar para o outro lado do mundo em um barco feito de papiro, um material encontrado facilmente no Egito antigo. Ele partiu do Marrocos e 57 dias depois ele chegou à costa de Barbados. Ele provou que um barco de junco poderia sobreviver a uma viagem oceânica. Se os egípcios antigos tinham meios para construir um barco resistente, o que os impediria de navegar pela América do Sul em busca de cocaína e cigarros? Os egípcios eram bons navegadores, subindo e descendo o Nilo. Era via nacional, por assim dizer. Mas quando se trata de navegar em mar aberto, tudo indica que eles não eram ousados e preferiam as margens. Não há uma evidência sequer de que os egípcios tenham chegado à Inglaterra. Portanto, a ideia de que havia mercadoria viajando para lá e para cá, mil anos antes de Cristo no Egito e mil anos antes de Cristo no Peru, para mim é bem difícil de entender. Se os egípcios não cruzaram o Atlântico, eles poderiam ser consumidores finais de uma rede de fornecimento internacional de cocaína? É mais fácil acreditar que os egípcios negociavam com pessoas que negociavam com outras pessoas que negociavam com outras mais. Assim conseguiriam coisas do Novo Mundo. Mas se eles estivessem fazendo isso, eles não trariam apenas plantas alucinógenas. É de se esperar coisas como pedras, ouro, outros itens que se reconhece o valor na hora. Sem qualquer evidência arqueológica de outros produtos do Novo Mundo chegando ao Egito, e nenhuma menção de cocaína e nicotino nos hieróglifos egípcios, os peritos não puderam fazer outra coisa se não questionar a ciência que iniciou o debate. Uma causa comum de falsos positivos em exames toxicológicos, principalmente em espécimes antigos, é a contaminação da terceira parte. Poderiam as tais múmias com cocaína ter sido expostas aos narcóticos do Novo Mundo séculos depois da era de exploração? Entre os céticos, essa é a explicação mais popular para o resultado alemão. A cocaína era muito usada pelos membros da aristocracia e pessoas ricas, por volta da virada de 1800 para 1900. Algumas múmias, pelo menos as da coleção de Munique, pertenceram a membros da família real germânica. Não é de todo impossível que membros da família real tenham feito uso de cocaína. Em certa época, as pessoas usavam folhas de tabaco para afastar insetos e pragas do depósito do museu no Egito, bem como em outros lugares. É bem aceitável. Mas o contato com as folhas de tabaco associado às muitas pessoas que fumavam os deliciosos cigarros egípcios sobre as múmias pode ter penetrado na pele e produzido tais resultados. Mas até que mais testes sejam feitos nas múmias com cocaína, um veredito final pode não ser possível. Sem analisar as próprias múmias germânicas, não podemos dizer em definitivo se havia ou não cocaína presente nas mesmas. Se os testes forem refeitos e aplicados nas mesmas múmias, acho que seria bem interessante ver os resultados. Se a teoria provar ser verdadeira, será um escândalo moderno de proporções históricas. Se alguém conseguir provar que, de fato, houve algum contato direto ou indireto entre o velho e o novo mundo, seria fantástico e mudaria a história do mundo, não apenas a história egípcia. Mesmo que os resultados apresentem ou não algo relativamente mundano, talvez eles apresentem algo extraordinário. No mínimo, vai abrir nossa mente para as possibilidades. O mistério das múmias com cocaína permanece sem solução, aguardando novas evidências que coloquem um fim na especulação de uma vez por todas. Mas, baseado no que sabemos sobre os egípcios antigos, uma conclusão é inevitável. É certo que escândalos e comportamento escandaloso existiram no Egito Antigo. O que é particularmente interessante é que temos muitas evidências disso. A partir do texto administrativo, podemos reconstruir histórias de atos bons e maus que várias pessoas cometeram ao longo de 3 mil anos da história egípcia antiga. Fico sempre surpreso com o fato deles terem vidas tão parecidas com as nossas. Eu acho que as pessoas nos últimos 5, 10 mil anos não mudaram praticamente nada. Os egípcios antigos podem ter sido o povo mais avançado de seu tempo, mas eles também eram propensos às fraquezas inerentes ao caráter humano. Hoje, eles se foram, mas seus escândalos permanecem. Versão Brasileira DPN Santos A partir do texto administrativo,